Varela, estou pedindo um cartão vermelho para o IBGE, sou recenseador e estou entrevistando pessoas na parte de São Rafael e tenho que me deslocar de Fussu Arana até o São Rafael por meios próprios, porque o IBGE não dá para o recenseador nem alimentação e nem transporte, estou trabalhando sem saber quanto é que eu vou receber por cada residência. O senhor precisa ver como é que está o seu contrato, se o seu contrato lhe dá direito ao transporte e alimentação, temos que ver isso, mas o senhor quer que eu dê um cartão vermelho, está aqui, acorda a dona de casa agora, vai preparar o almoço do maridão aí agora, atenção hein, a Calianda tem um recado para você, veja aí. Gente, chegou a hora de dar uma dica deliciosa para você que gosta de qualidade, você já ouviu falar da Camil? A Camil é líder de mercado, ela vem conquistando a preferência dos consumidores há mais de 45 anos. Praticidade, sabor e qualidade são alguns ingredientes de receita que a Camil oferece para o seu dia a dia. A Camil utiliza grãos de qualidade muito superior aos demais, mesmo porque saudável é comer bem, agora você já pode fazer aquele arroz, aquele feijão para impressionar a sua família. A Camil tem uma linha de produtos para todos os gostos, você pode escolher entre diversos tipos de arroz, um mais gostoso que o outro, tem o barborizado que é bem soltinho, o orgânico que é ainda mais saudável, o integral mais nutritivo e o reserva especial com mais rendimento e sabor inigualável. Não é fantástico? Você vive naquele corre-corre, gosta de tudo prático e com muita facilidade, mas não abre mão de uma alimentação saudável? Essa linha de produtos prontos é perfeita e o melhor de tudo, não tem aditivos e nem conservantes. Já imaginou chegar em casa e ter aquele feijão prontinho ou aquela salada de grão de bico esperando por você na sua dispensa? Veja como é fácil abrir. Tá pronto, é só aquecer, não precisa de tesoura, abriu aqui ó, feijão prontinho pra você. É praticidade, sabor e qualidade que a Camil acrescenta na sua vida. Então você já sabe, produtos Camil, saudável é comer bem. Aqui agora, adolescente matou a jovem a facadas por causa de uma briga de futebol. Bom, agora ele se apresentou à polícia alegando legítima defesa. A Léo Rodrigues tem mais detalhes, veja aí. O adolescente de 17 anos compareceu à delegacia acompanhado de um advogado. O menor é acusado de matar um rapaz de 20 anos a facadas. O homicídio foi na estrada da Rainha, na Baixa de Quintas. O crime aconteceu na terça-feira da semana passada. Depois de uma briga por causa de futebol, o adolescente foi em casa, pegou uma faca de cozinha e voltou para o campo onde os colegas jogavam. Ele lutou com William Mota, de 20 anos, e deu uma facada no pescoço do rapaz. O advogado do adolescente alega legítima defesa. Segundo ele, o menor foi agredido pela vítima e teria retornado ao campo com uma faca porque estava com medo. Mesmo ele mostrando que estava armado, a vítima veio para cima, ainda deu um soco nele, conseguiu dar um soco e no momento que ele desviou, se esquivou do soco, aí ele atingiu a vítima com a faca. Na hora, ele nem viu se realmente feriu a vítima. De acordo com a delegada, o depoimento das testemunhas ouvidas até agora contradizem essa versão. Não justifica que ele tenha ido em casa, pegado uma faca e voltado para o local do fato e feito o que fez. Atenção, hein? Dá para aquela câmera dois sair ali um pouquinho e mostrar seu Vital aí sentado, meu amigo Vital Santos Souza? Esse homem é quem comprou os dois primeiros ferres. O Agenor Gordilho e o Juracir Magalhães, foi presidente da Companhia de Navegação Baiana, foi prefeito de Itaparica e hoje mora lá em Itaparica. Vital, prazer em revê-lo, viu? Obrigado por ter vindo. Ele soube que Wagner vinha, veio correndo aqui. Mas o projeto está aqui, é de Ivãs Machéves, que é o projeto dele. Sabe o que ele quer? Os idosos de cadeira de roda precisam dessa rampa aqui, ó, para tomar o banho de mar em Itaparica, que não tem. Você chega em Itaparica, você não tem uma rampa. Aqui em Salvador só tem uma, que é em Undina, em frente ao IBR. Essa rampa aqui. E tem aqui, são duas rampas que precisam ser feitas em Itaparica, viu, Vital? Vital, eu vou entregar isso na mão do governador, tá bom? Tá certo? Obrigado aí, o povo de Itaparica. São pessoas idosas que estão na cadeira de roda e que não podem mais ir na praia tomar um banho. Aliás, o prefeito daí já está com noventa e tantos, quer dizer, já está de bengala na mão. Cadê o Estatuto do Idoso? Calma, senhoras crepete. Ó, o Balanço Geral termina hoje a série de entrevistas. Tudo foi feito com lisura, com sorteio. Todos foram ouvidos em dez minutos, na mesma hora, no mesmo canal. O nosso convidado de hoje, você vai conhecer agora. Nascido no Rio de Janeiro em 16 de março de 1951, Jax Wagner começou a militar na política aos 17 anos no diretório acadêmico do curso de engenharia da PUC do Rio. Em 73, perseguido pela ditadura, abandonou o curso e mudou-se para a Bahia, onde começou a trabalhar no polo petroquímico como técnico em manutenção. Foi líder sindical, tendo sido um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores em 1980. Em 90, foi eleito deputado federal pela primeira vez. Foi reeleito por dois mandatos seguidos. Em 2002, disputou o governo da Bahia pela primeira vez e perdeu a eleição. Foi chamado para assumir o Ministério do Trabalho no governo do presidente Lula. Em 2005, assumiu o Ministério das Relações Institucionais. No ano seguinte, foi eleito o governador da Bahia com quase 53% dos votos. Bom, vai aparecer na telinha agora, não é isso, Álvaro? O reloginho, a calma, não dispara agora não. Calma. A partir do início, são 10 minutos contados, como todos os outros tiveram. O Jax Wagner é o candidato do Partido dos Trabalhadores ao governo da Bahia. E boa tarde, governador. Ô, boa tarde, Jax Wagner. Boa tarde, Varela. Boa tarde a todos os amigos que nos assistem através do Balanço Geral. Quero parabenizar e agradecer a sua oportunidade, a Record, a seu programa, porque eu acho fundamental boa informação, informação de qualidade, para que o povo, no dia 3 de outubro, possa decidir os destinos da Bahia e do Brasil da forma mais consciente possível. E, portanto, para mim é um prazer, mais uma vez, estar aqui com você, agora na condição de candidato, com outros candidatos, para responder às suas perguntas. Wagner, o povo quer saber o seguinte. O que que lhe dá satisfação do dever cumprido como governador? O que me dá satisfação, Varela, é ver em cada canto da Bahia, eu rodo muito, já fui a mais de 350 municípios, em cada lugar, tem uma pequena, uma grande obra do nosso governo, sempre na parceria com o governo federal do presidente Lula, de quem eu tenho orgulho de dizer que sou aluno de política dele, seguidor do seu projeto político. Nós temos sempre um serviço. Ou é o Saúde e Movimento, que foi lá tirar uma pessoa praticamente da cegueira, com uma cirurgia de catarata, é um posto de saúde da família, é uma estrada, é uma escola, é um carro novo da polícia militar ou da polícia civil, é uma ambulância, é um hospital novo inaugurado, é estrada, é apoio à agricultura familiar, é geração de empregos, são 231 mil novos empregos em três anos e seis meses. Então, pra mim, a alegria é ver o sorriso no olho de uma pessoa jovem, adulto ou idoso, que diz assim, olha, eu nunca pensei que ia tomar um banho de chuveiro na minha casa, e o programa Água para Todos levou água para 2 milhões de baianas. Então, o que me alegra, o que me emociona, às vezes faz rir, às vezes faz chorar, é exatamente o resgate da cidadania no nosso Estado, é o social sendo o foco principal do meu governo. Pra mim, Varela, pro presidente Lula, pra Dilma Rousseff, que é candidato à nossa presidência da República, governar bem é cuidar da vida das pessoas. Eu, você, nascemos numa casa com luz, com água, mas você não sabe a alegria que é uma pessoa ver um ponto de luz na sua casa pra acender uma lâmpada pra ligar uma geladeira. Você não sabe o que é uma pessoa que não teve água ter uma água limpa de qualidade chegando. Isso, pra mim, é o fundamental, é melhorar a vida da nossa gente, fazer a economia baiana crescer, melhorar a qualidade da política. E eu me orgulho muito, Varela, você que é um democrata, é um homem do contraditório, que chama pra cá os problemas da Bahia, de ver que hoje a Bahia respira a democracia, e, portanto, o povo se sente mais à vontade pra concordar, pra discordar, pra criticar, mas sabe que não vai ser perseguido, que não vai ser intimidado, e que eu digo sempre, na democracia, o jogo é o do argumento, que é o que eu pretendo fazer ao longo dessa campanha até o dia 3 de outubro. Mas os seus adversários atacam sempre a questão da segurança do Estado. Olha, eu acho que o papel de adversário, de oposição, é atacar. Nunca a oposição vai reconhecer o feito, ela sempre vai dizer o que está faltando a ser feito. Mas eu quero dizer com muito orgulho que eu já sou o governador da Bahia, com o maior número de contratações de soldados da Polícia Militar em 4 anos. 6 mil soldados da PM. Já sou o governador da Bahia, que em 4 anos mais renovou a frota de veículos, com 1.700 veículos novos pra Polícia Militar, Civil e pra Polícia Técnica. Sou o governador que está implantando, quinta-feira estamos implantando em Tabuna, o Ronda nos bairros, que é uma tecnologia moderna, mais atual, para fazer o policiamento repressivo e que a gente já começa a colher os primeiros frutos. Nós tivemos dificuldade, Vareli, eu não nego. O primeiro ano a equipe que nós colocamos na Secretaria de Segurança Pública não se entendeu, e eu diria que a gente avançou muito menos do que podia avançar no primeiro ano. A cúpula da Secretaria de Segurança Pública foi mudada. Hoje, eu posso garantir a você e ao povo que está nos ouvindo, nós temos um planejamento para a segurança, estamos implantando esse planejamento e estamos colhendo fruto. Eu estive em Juazeiro, estive em Serrinha, já tem lugar que tem 30, 40 dias sem haver um homicídio. A guerra contra o crack, ela é uma guerra dura e prolongada. O crack é hoje a peste social da modernidade. Então, eles criticam porque tem que criticar. E eu vou dizer ao povo baiano, porque o povo quer saber o que a gente está fazendo. O povo sabe que a culpa do crack não é do governador Jacques Wagner. A culpa do crack é a venda de crack e cocaína que existe por aí. O que o povo vai me cobrar, me cobra e eu estou aqui para responder, é quais são as ações que nós estamos fazendo. E eu vou dizer 1.500 vagas novas de presídio, aprovação da lei orgânica da Polícia Civil, da Polícia Militar, contratação de mais delegados, vou contratar mais agentes e eu posso lhe garantir, faço uma reunião, Varela, semanal no meu gabinete, com toda a cúpula da Polícia Militar e com os comandantes de cada área. Temos um trabalho integrado, um planejamento que foi muito bem feito e pode escrever que eles vão continuar criticando, mas vão ter cada vez menos espaço porque nós vamos melhorar a cada dia a oferta de segurança para a população baiana. O povo quer também inclusão, emprego e renda. Bom, nessa área nós somos campeões, Varela. Eu fui o primeiro ministro de trabalho do presidente Lula e sempre o número que mais alegrava o presidente Lula, além do Bolsa Família, era a quantidade de novos empregos com carteira assinada que estavam sendo gerados. Porque para um pai de família como você é, como eu sou, como um peão que eu fui de carteira assinada trabalhando no Polo Petroquímico de Camassari, eu sei que o orgulho do pai e de uma mãe é colocar a comida dentro de casa, fruto do suor da testa, do calo da mão, no emprego, num trabalho próprio que ele tenha. E aí...